Pessoal, muito bom dia pra vocês Hoje a gente tá começando um dia, mais um dia, graças a Deus Tá aqui ó, os pelolinho, tudo comendo Comendo, que beleza viajar É, tá aqui o look, já deu uma melhoradinha Cadê Cacara? Cacara, vou botar pra ele agora Dudu, ó Dudu aqui, vice Noturno Noturno comeu não foi? Não, acho que vai ter o prato dele Acho que é por causa de Isairo É, que Isairo fica no pé Hoje pessoal, vocês vão ficar a maior parte do tempo com Rita Porque eu vou lá pra Caruaru Rita vai ficar por causa de Cratera Que tá doentinho E eu vou lá resolver as últimas coisas da moto Tomara que dê tudo certo já Pra poder resolver E depois, quando eu chegar Aí a gente continua o vídeo comigo, né? Né, Bobô? Por que tu não quis comer, Bobô? Acho que ele comeu ração, vice-rita Mas não tinha não Tinha não? Não Que bobo É bom que faz jejum Ele tá comendo Foi o que? Esse daqui Foi o que eu fiz ontem Esse aqui é com a beterraba Tu deu com a beterraba? Com a beterraba Foi nada É, o outro eu não fiz Só que foi a beterraba Mas vem pra aí Olha Rita Tá comendo mesmo A pensar assim E esse daqui Foi de quem? Sem não Acho que tu botou pra ele Foi Sem a beterraba Vamos mandar o de cadeirinho E tem gogó depois, né? É Bom, gente Se der pra filmar Algumas coisas lá Aí eu filmo pra vocês Tá certo? Mas não é garantia Porque eu tô indo lá Só pra resolver mesmo Pra finalizar mesmo Que tipo For preciso comprar coisa Pra moto Resolver É Questão do Do adesivo dela Que tá faltando Quando for também Pra Resolver a questão de chuva Vou procurar Algumas coisas lá Também pra facilitar Beleza? Aí já já Eu tô de volta Com vocês Eu não quero demorar Muito lá também, não Pra Nem Rita Nem os perolinhos Ficarem aqui sozinha Beleza? Já Já Ixi Como tá roquinho Ixi Tá muito roquinho Você Ainda bem que ele Ele não perdeu Ele não perdeu o apetite Gente Ainda bem que ele tá Comendo direitinho Ó Fica com dificuldade Ele tá muito melhor Do que ontem Ontem ele tava Tocindo muito Com a garganta Bem inflamada Já dei o iogurte natural Pra ele Probiótico Ele tomou Lá vai meu Lula Embora Mas volta logo Né Lula Lá vai meu motoqueiro lindo Comendo sua maçãzinha Pegar a chave Né Lula Não se vá Me dê uma chance Por favor Pois sem você Eu fico louco Aí vem os gatudinhos A Dudu já tá aqui E ela já veio A Diana tá ali Tchau Lula Vai meu Lula Tchau Lula Caléuzinho Caléuzinho tá se amostrando Ei Caléuzinho Cadê tu Caléuzinho Não dá pra ver não Aqui né Ele se amostrando Cadê tu Caléuzinho Eu coloquei aqui gente O pescoço de galinha Pra fazer um caldo de ossos Pra eles Mas eu vou fazer um caldo de ossos Simplesinho mesmo Só cozinhar isso aqui Pra poder dar pra eles Entendesse Vai ser bem simples Porque quanto mais tempo No fogo eles Passam Eu sinto que eles Não gostam muito do sabor Entendesse Aí tá aqui ó Craterinha Mais cra Calinha Tu sujou isso tudinho Cala Vai no banheirinho Cala Hoje Desde Faz três dias gente Que ele não responde Que a garganta dele tá doendo Aí ele não responde Sabe Eu vou dar o comprimidozinho dele agora E vou dar o de louco Caléuzinho já tomou o dele Na própria comida Eu já boto o de Caléuzinho E ele come Crá Cacala Bichinho nem responde Tá roco roco Já tá mais pertinho Graças a Deus Tudo bem Tudo bem Não cara Ele tá dodói Cara Tu quer saber de brincar Caléu Vamos ver se tu comeu Ele deixou gente Danado Que até Caléuzinho Comendo aqui Ele é bom de boca Faz tempo não Já tá bem mais espertinho Gente Graças a Deus Aqui ele tava O tempo todo E isso é o incômodo Porque Ele tenta Ele sente um caroço Aquele negócio grande aqui Mas ele não entende o que é Ele tenta engolir Fica engolindo Mas agora Isso é sinal Que o caroço já tá diminuindo As glândulas Já tá Voltando ao normal Ontem quando ele Eze pegou O veterinário Tá bem Enchado Luke já tá Bem melhor também Porque assim que eu notei Luke Eu já fui logo Entrando com medicação Assim que eu notei Meio Então não deu nem tempo Nem de Luke piorar Mas ele não Ele brincando Com Com o caro Eu só notei Depois que eu disse A Luísa Luísa Eu tô notando Um craterinha Muito quietinho Ele não é assim Aí fiquei de olho Aí eu observei Assim que eu observei Mas já tava inflamado Tô sem entender Esse exibimento Que exibimento Desse neguinho Eita neguinho Eita neguinho Assim não é neguinho Eita como ele é exibido Eita mamãe Tu é lindo O vovô É um negão lindo O vovô Esse negão lindo O vovô Todo sujo Vem De a areia A imensidão Vem Eita Eita Que eu me Exibido O vovô Eita vovô Eita vovô Vou dar Vou dar agora O deluxe Gente Ó O deluxe Ele Já tá bem Melhorzinho Peguei logo No começo O bichinho Não sofreu Querendo Implicar Vê Eita Minha travessa Ele comeu Com o beijinho De craterinha Quase todo Vê Essa craterinha Ali Com o compassinho Dele Eita Com o passinho Júnior E agora Segue eu Pra poder dar Tô dando junto Com o chazinho O remédio E vou E tô dando Um iogurte natural Também Vou dar o deluxe Agora O chazinho Só eu Que entendo As minhas doidices Gente Ó Já anotei aqui Ó Cortrato E amoxilina Aí já bota aqui Ó Caléuzinho E look Pra Quinta-feira Hoje é quinta Ó Já marca Que caléuzinho Tomou dele Craterinha Também E look Vai tomar Agora Aí quando for De noite De seis horas Aí eu marco Outro x Aqui Porque eles vão Ter que tomar De novo Entendeu Se ele Aliezer disse Que era pra ele Tomar três dias Consecutivo Aqui ó Três dias Consecutivo Duas vezes Por dia E depois Continua só Com uma vez Pronto E caléuzinho E caléuzinho Caléuzinho Só é uma vez Ele disse Pra dar caléuzinho Só uma vez É como eu disse a vocês A minha falta De ir embora Vai ser também De Aliezer Que Aliezer Cuida Faz o que 14 anos Que Aliezer Cuida dos gatinhos Da gente Então ele já conhece Vou botar vocês Mais aí um pouquinho Pra lavar esses pratos Gente Eita Tem que dar comida De gogó Deixa eu ver aqui Peraí Vou colocar vocês aí Gente Comitinha de gogó Só faltou ela Pra terminar Pra comer Só faltou ela Já estou acrescentando As vísceras Bem de pouquinho Bem de leve E mioglobina Já estou acrescentando Ela está aceitando Uma colher de sopa De víscera E uma colher de sopa De fígado Né Bem aos pouquinhos Bastante Frango Porque senão Tem que ser aos pouquinhos Porque ela detesta A víscera Já coloco O suplemento dela Né Dos gatos Na verdade Que é o Nutro Plus Que é pra comida Crua Né Bom gente Vou aproveitar Pra lavar Esse esprato Vocês estavam até dando Na dica Deu da gemox Pra craterinha Já que ele está babando Muito Né Com a moxilina Ele e Luke Caléuzinho Tomando uma boa Aí eu pedi pra Luiz Já que ele foi pra Caruaru Aí eu pedi pra Luiz Comprar O Agemox Mas É melhor Né Do que ele ficar Se estressando Babando Aí eu pedi Pra ele comprar O aboxilina Pra animais E comprimidos Porque em comprimido Vai sair mais prático Né gente Não vai estressar Tanto eles Caléuzinho Vem Andando na piscina Vem Tu vai cair Caléuzinho Preserveiro É ele Gente Craterinha Tá ali Tomando banho de sol Ó É bom Que ele tá descansando Não é tão ruim Ver ele assim Rapaz Quietinho Ele é bagunceiro Com o passinho dele Bagunça Bagunça Vai tá aqui Sim É Xolãozinho Olha Rica Que lindo Calinha Calinha Como tu tá melhor Calinha Como tu tá melhor Calinha Oi Eu te Tá vendo gente Como ele já tá bem melhor Ó Safado teve alguma coisa Vem O bicho é caçador Igual o Zyron Vem Ó Vamos ver o que é isso Que é isso Mas rapaz De novo Tô com isso Caléuzinho Vou pegar antes que ele mate E brinca Brinca né Aí termina matando Ela tá fingindo que tá dormindo Tá morto Ui No meu pé Não Caléuzinho Não Vai Vou pegar Gente Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou soltar ela Vou soltar ela Senão ele mata a bichinha Caléuzinho Ela tá mais não Cadê o brinquedinho Seu brinquedinho Cadê Não dá o brinquedinho Ele pra tapear Ele Tá aqui gente Craterinha Tu já tá começando a falar Caléuzinho Tu já tá começando a ficar conversador de novo E aqui é meu grudinho Ele não desgruda É o tempo todinho aqui Onde eu tô ele tá Safado Ciumento Manhoso Não deram Tota mamãezinha Coco A mamãezinha Amor tanto Tota mamãezinha Eita que dengo Eita que dengo Tota mamãezinha Meu anjinho caçador Gente Deitadinho aqui Brinca a noite todinha E agora É só dormir O gogó já comeu Onde ela tá Vem Ó Niga tá de buchinche Sossegado Tava perreando aqui Pra comer Dei a comidinha dela Tá sossegou Aqui É lindo né gente Olha a pelagem desse gato Vem Coisa mais linda Tava chupando paninho Agorinha E agora eu vou ver Como é que craterinha tá Vocês vão comigo Pera aí Tá Maria fofoqueira Ali Duquesa Ô meu amor Você tá sozinho Ué Eita Ó o drama gente Ó o drama Fechando o uinho Vê Cadê Seu compassinha Compassinha Cacala Cadê Vem compassinha Júnior Ô meu amor Eita Que drama O meu agorinha Tá bem Ele já tá assim Um buchinche Vem como ele tá grandão Gente Olha o tamanho Desse gato Vem mesmo Olha o tamanho Todo de unha aberta Vê Quando a pessoa Fala com ele Fica Cadê Meu amor Cadê Compachinha Mamã Eita Que drama Tem vergonha Calé Até tu tá Prendendo Calé Eita Eita Que ele fechou Oinho Safado Viu Tá a Mia Aqui deitadinha Toto Mamãezinha Tu tava Onde Totinho Tu vai pra onde Se rebolando Toto Mamãezinha Vai-se embora Ele tá Tá ali Tá ali Cala 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 Tá muito sol Cala Tá sol demais Aí cala O sol Tá demais Cala Tá com dorzinha Na garganta Mas tá bem menos Gente Tá bem menos É calinha Mamãezinha Cala Bichinho Eita 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 E eu sigo aqui Esperando o Luiz Gente Vai demorar Ele tá Além de resolver As coisas dele Ele foi trabalhar Aí a gente tá se comunicando Direto no telefone Eu ligo pra ele Liga pra mim Eu ligo pra ele Liga pra mim Cheio de ligação O celular Eita Eu fico preocupada Nele lá sozinho Mas ele teve que Também entregar A chave da casa Pro rapaz Telar amanhã Que ele vai telar tudo Aí Tem que entregar A chave da casa Pra ele Eu tô assistindo Aqui Deitada Já vi faxinha Na casa Já ajeitei As coisas Bem meu café E é isso Gente A rotina Ó Aí vem Meu companheirinho Ó Daqui a pouco Eram vem pra cá Também fica os dois É os meus dois Grudinhos Ele e Eram Eram Mamãe Tudo bem É esse Oi Mamãe Eita Eita Dramática Eita Meu amor Eita Titi Eita Titi Eita Titi Eita Que ela é linda Ela é uma Princesa Didi Eita Eita Fez Eu nos Titi Titi Eita Didi Fez Eu nos Titi Eita 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 Que drama Só tem gente Dramática Aqui Gente Titi Mamãezinha Eita Que drama Botei ela No cafofuzinho Dela Ela gosta De estar ali Dentro Aí ela Dorma E ela só Apora com o Luiz Volta Titi Titi Gente Eu tô aqui Enrolada E Diana Tá aqui Dentro Mostrar A vocês Eita Didi Eita Didi Tu tá No casulo Didi No casulinho Didi Eita Ela ama A gente Ficar assim Dentro do lençol Ah Bichinho É Tá aqui Ela Segue Zayno Dormindo O outro Lá embaixo Se limpando Fazendo o que Aí Cara Chega estranho Ver ele sozinho Craterinha Doente Craterinha Tá lá Atrás Sozinho Não sei como Ele não Tá com Craterinha Esse milagre É isso Tá procurando Alguma coisa Pra bagunçar Vê Ó Eita Gato Danado Isso aí Para Gente É energia Demais Ó Quem consegue Seguir O espaço Eu vou Mostrar A vocês Gente Zay É Craterinha Pegou a telha E fez de travesseiro Vê Vou mostrar aqui Não vou chegar Muito perto Não Pra não acordar Ele Porque ele Precisa descansar Ele Tá melhorzinho Deixa o Lely Descansar Porque já faz Dois dias Que ele não dorme Ele fica acordado Tossindo O tempo todinho A madrugada A Luiz Passou com ele Acordado E ontem Ele também Não dormiu Então Deixei ele assim E eu já tô achando Que Zay Tá ficando ruim Já de remédio Da Zay Agora O Zay Grudado Com ele E o Caleuzinho Aí pronto Ó Caleuzinho Tá aqui Caleuzinho Já tá quase 100% Ele já tá Bom Bom mesmo É isso Dudu Tá deitadinho Aqui Vai dormir E aqui, ó. Diu, diu. Hum? Segue queira ali também. Coloquei aqui, gente, a água pra fazer o caldo. Liguei o fogo baixo. E vou colocar vinagre, que é pra... É pra o vinagre estrair todos os nutrientes que estão dentro dos ossos. Ó, bota um pouquinho de vinagre só. Pode ser qualquer vinagre. Tô botando de maçã. Não sei quantas horinhas eu vou deixar, gente. Mas não vou deixar muito tempo, não. Porque os gatos não gostam muito, né? Só pra aumentar a ingestão de líquido deles mesmo. Tá, ele ainda segue ali deitadinho. Eu vou terminar de preparar aqui o almoço, que o Luiz já tá... Daqui a pouco ele chega, né? Tá saindo de lá. Ó, gente. Luiz chegou. Aí... Ela já tá na carruagem dela, gente. É. Morrendo de saudade do pai dela. É. Ai, olha o zoinho. Safado. Tá tudo aqui, ó. Olha, olha, olha. Olha, olha. 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 Ele hoje... Peguei ele andando. Hoje de tarde. Olha. Tudo aqui. Gente, o calor tá absurdo. Do que ir ali, ó. Só olhando. Aqui, ó. Eu vou tomar um banho aqui, porque... Antes que o roncego apareça. Ó. Calinha. Calinha nem tá respondendo direito, gente. Pra... Tu tá respondendo. Tu já tá melhor. Diz pros teus titios que tu tá melhor. Ele tá enguinhando menos. É. Tá desinflamando mais, né? Diz pros teus titios, Cala, que tu tá melhor. Calão. Oxe. Diz pros titios. Fala pros titios o remédio. Que tava dando de humano. Eles estavam babando. Não, vamos comprar. Ó. Ó. Vamos comprar o pet, né? 60 pau. No preço bom, viu? É. No preço bom. Aqui na cidade é 83. Fica aí. Fiquei besta, menina. Mas assim... É. Ele tava... É. Fica botando pra fora o tempo todo, né? E incomoda o bichinho. Ô, Rita. Ó a falta de caléu em cima de Zanio mesmo. Fogado é ele. Como se estivesse abraçando mesmo. Ah, né? Fogado é ele, gente. Ó. Aqui já tá ficando de noite já. Lui chegou quase agora. Meu irmão já tava preocupado com ele. Mandando mensagem, mandando mensagem. Juninho já tava doidinho porque tu não tinha chegado. Viu, Lui? Ele mandou uma mensagem pra mim. Mas eu não respondi porque eu pensei que tu já tinha falado. Foi, rapaz. Esqueci. É perreado com esses gatos. Esqueci de avisar pro meu irmão. Foi chuva. Chuva que você não via a picha na frente. Chuva, trovão, relâmpago. Menino, muito, muito mesmo. Eu tô todo enjulhado aqui. Ei, 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 ei. Ei. Vai pra onde? Vai pra onde? Virada, hum. Cega aqui os amores. Hum. E Zanio já tá querendo ficar ruimzinho também. Por quê? Olha aí, as lambeduras. É o lambi-lambi. É o beija-beija. E nessa peleja, todo mundo dança. Ela faz o pai dela de gato e sapato. Ela tá querendo ir pra abusar a Kira. É. Safada de Ana. Porque quando a gente tá perto dela, ela vira... É? É. Faz o pai dela de gato e sapato, gente. É o lolinho, é o lolinho de pai. É o lolinho de pai. Pisa mesmo. Saboteia. Faz tudo que ela... Tudo que ela quer com o pai dela. Que exagerador. Olha o azézinho aí, não. Ui, meu Deus. É mesmo. Vambora. O que é que vocês estão fazendo aí? Hum? A reuniãozinha dos machos, olha. Eita banda de gato danado, rapaz. Outra lagartixazinha. Vem, cratera na onda. Vem como ele tá melhorzinho, gente. Graças a Deus, meu Deus. Olha aí. Tudo aqui. Reunido. O calor, gente. Tá me dando dor de cabeça. Tomei banho de... De... De cabeça. Porque tá cho... É, choveu aqui. O calor triplicou. Triplicou, triplicou. E do meu banho de cabeça. De cabeça pra ver se passa mais, né? Acabei porque... É o calor, o mormaço mesmo. Agora, sabe o que é isso, gente? É muita chuva que tá vindo por aí. Pode ter certeza. Muita chuva. Pois é. Muita chuva.